A qualidade da alimentação reflete diretamente na saúde e no bem-estar das pessoas. As ações da Emater Ascar visam a qualidade de vida das famílias e o estímulo à produção e consumo de alimentos saudáveis. Como forma de incentivar o consumo de temperos e ervas na alimentação, vamos ver uma dica de receita de sal temperado, produzido com plantas condimentares que a maioria das famílias tem na horta de casa e que são encontrados facilmente. Acompanhe no vídeo a receita e o passo a passo do sal temperado. Olá minhas amigas, como vocês estão? Espero que esse vídeo as encontre muito bem de saúde. Hoje nós vamos fazer um trabalho diferente, porque estamos vivendo um momento diferente. Um momento onde a gente não pode estar aí, presente com vocês, fazendo nossos trabalhos, nossos encontros, as nossas reuniões, mas achamos um meio de chegar até vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso querido, lembrar, porque vocês todas já fizeram, o nosso sal temperado. E a minha colega Vanessa vai mostrar para vocês por que é importante nós utilizarmos o sal feito em casa, porque ele não é apenas um tempero, ele é uma medicação. Então, além de que, nós vamos envolver a família, nós podemos botar o filho, lavar os temperos, colher, a família toda pode se envolver fazendo esse maravilhoso sal temperado. Hoje vamos fazer, então, um sal, onde ele pode ser utilizado na grande maioria dos preparos na cozinha, quase todos eles. Você pode utilizar na carne, você pode utilizar no arroz, em quase todos os pratos que você vai fazer, você pode utilizar esse tipo de sal. Agora, minha colega Vanessa vai vir aqui e vai mostrar para vocês quais os temperos, então, que nós vamos utilizar nesse sal de hoje. Olá, eu sou Vanessa Daltanton, extensionista rural social no município de Iraí. E hoje, a convite da Vera, estou aqui para colaborar, falando mais uma vez sobre o sal temperado. E por que nós vamos falar de novo do sal temperado? Uma receita que talvez vocês já ouviram falar ou até mesmo já faz parte do dia a dia de vocês. Historicamente, a população sempre utilizou dos benefícios da natureza. As plantas bioativas estiveram sempre na mesa das famílias. E por que é que, em um determinado momento, o nosso país, ele saiu, deixou o mapa da fome, mas passou a ingressar o mapa da obesidade? Algo estranho tem aí. Por que será? Com a vinda de tantos industrializados, que há um tempo não se tinha toda essa diversidade, pode ser que as pessoas tenham esquecido dos benefícios que a natureza nos deixa em disposição. Então, é por isso que nós temos que lembrar novamente. E principalmente, neste momento de pandemia, cultivar no vaso, na horta, no canteiro, por menor que seja, esses temperos que todos nós podemos ter na nossa casa. Valorizar o saber tradicional. Então, vejam bem os temperos que nós vamos utilizar hoje. Os temperos, talvez, mais comuns que a grande maioria das pessoas tem. O sal, como a Vera falou, esse que nós preparamos e pode ser utilizado em uma diversidade de pratos, ele contém a sálvia, a salsinha, a cebolinha, a manjerona, osmarim, o alho e o alecrim. E vamos usar, então, o nosso sal fino comum. Mas também podemos preparar com o sal grosso, um tempero especial para o churrasco. Por que, então, a Vera disse que não são só temperos? São plantas que também têm um efeito medicinal. E, como exemplo, nós vamos falar do alecrim. Essa planta que atenua o sabor nas principais carnes, como, por exemplo, na carne bovina, na cabra, na ovelha, na carne suína. Também está presente em praticamente todas as marinadas e acompanha muito bem o alho. O alecrim, além desse sabor especial que confere alimentação, é uma planta medicinal. Porque é uma planta considerada a planta da alegria. Uma planta que ajuda na circulação do nosso sangue, nos deixa mais ativos. Uma planta que auxilia na memória. Então, pode ser utilizada de forma condimentar, mas também de forma medicinal. Mas não esqueçamos, quando utilizamos de forma condimentar, os seus princípios medicinais acompanham essa refeição. Por isso, a importância de utilizarmos temperos cada vez mais naturais na nossa alimentação. Lembrando, pessoal, que essa receita de sal temperado pode ser preparada com as plantas frescas, in natura, ou com as plantas secas. Se for fazer com a planta fresca, a tendência é que o sal fique um pouquinho mais úmido, mas não tem problema. E se for com a seca, então ficará o sal mais sequinho. Mas você pode colher as plantas, quando você tem elas em uma quantidade maior, secar, armazenar e usar durante todo o ano. Para esse sal temperado que nós vamos fazer hoje, nós vamos utilizar 100 gramas de alho descascado, que pode ser uma cabeça média, duas colheres de cebolinha, uma colher de manjerona, uma colher de alecrim e um quilo de sal. Como você vai fazer? Você vai picar o alho e as ervas bem fininho, que pode ser na mão, ou usar o multiprocessador numa quantidade maior, misturar todos os temperos, guardar em vidros ou em potes bem fechados, e você pode, então, guardar na geladeira ou em um lugar escuro. Essa é mais uma receita que a Emater disponibiliza para vocês, que vocês podem utilizar, que vai melhorar em muito a qualidade de vida de vocês. Se vocês não tiver algumas dessas plantas, vocês procurem o escritório da Emater na sua cidade, que com certeza elas vão providenciar para vocês. Vocês vão encontrar também no escritório as receitas do sal temperado e vocês podem, então, nos procurar e procurar a Emater que vocês vão ter disponível, então, todo esse material.